É assim, ó, a gente vai... vai conversar sobre esse álbum que vocês estão preparando, né? Vocês estão em estúdio, é isso? Sim. Bom, então é isso, vai rodar a vinheta, eu te apresento e a gente já começa a conversar, tá bom? Olá, eu sou a Adriana de Barros e eu começo agora mais um Mistura Cultural. Eu recebo hoje aqui comigo a cantora, compositora, arranjadora, pianista, essa maravilha que é a Maíra Freitas. Maíra, muito bem-vinda ao Mistura Cultural, viu? Obrigada por ter topado conversar comigo hoje, tá? Oi, obrigada. A Maíra é uma parte do Jazz das Minas, né? Eu falei só o seu nome, mas hoje a gente vai falar sobre esse projeto que você encabeça aí. Muitas mulheres envolvidas também, não só na banda, mas no backstage. Como é que foi que surgiu essa ideia de reunir essa mulherada para fazer esse som tão legal que é o teu com as meninas? Eu trabalho com música desde jovem, da adolescência, e sempre trabalhei nos neios com muitos homens. Sempre é uma mulher só, no máximo, às vezes nenhuma. Na mesma hora, às vezes eu era a única pessoa da banda, do projeto, e essa vontade de trabalhar só com mulheres e tudo isso foi muito importante, assim, sempre muito importante. E aí teve um dia que eu falei, cara, é isso, vamos trocar a banda toda. Tomei essa decisão de não trocar mais homens. Então, nas vezes as meninas, são só mulheres chinesas, designers, técnicas de song, mood, road, tudo, tudo. E é muito interessante, assim, muito bonito o trabalho. E como quando a gente se junta e só tem mulheres com uma coisa tudo de maneira diferente, com um sentimento, a outra. A própria música fica com outra cara, o fazer musical é diferente, porque mulheres têm um outro jeito de estar no mundo. E além do repertório tocar as nossas questões, as nossas vivências, a gente também, como instrumentista, a gente está trocando o tempo todo, no camarim, histórias, é um ambiente muito acolhedor e bonito. Geralmente todo mundo que trabalha aqui está feliz, está emocionada. Qual foi a chavinha da mudança para isso? Quando você sentiu necessidade de estar com mais mulheres e de formar a banda? Eu não consigo dizer se foi uma chave um dia, assim, exato, assim. Mas é uma vontade crescente, né? A gente sofre com machismo, com a mudança no dia o tempo inteiro. É uma vontade que vai aumentando, você está numa situação de van, e aí você ouve aquele comentário desagradável sobre uma mulher, ou sobre aquela, outra pessoa. Até pessoas, homens, amigos, que você acha bacana, mas aí sempre tem alguma questão que incomoda. E essa vontade é uma vontade crescente. Além disso, da vontade pessoal, de só estar com mulheres, é muito uma questão política, né? Porque você está vendo o tempo inteiro, todos os dias, a maioria das bandas está fazendo. Qualquer palco que você olha, muito mais que, às vezes, você tem aquela cantora na frente, e atrás você só vê, ó, quem está organizando, quem está fazendo os arranjos, quem está ali por trás, são todos os homens, e a cantora é o chamariz. Tudo bem, nada contra, mas eu preciso fazer diferente. E é aquilo, a gente dá prioridade para as mulheres pretas, sim, para a população indígena que tem a mais, sim. É uma questão política e também de carinho. Você falou que você, desde pequena, está envolvida com a música. Não só desde pequena, como você é de uma família musical, né? É uma coisa importantíssima para a música brasileira. Eu queria que você me falasse um pouco do que você ouvia na sua casa. Como que era, como foi a sua infância musical? Até adquirir aí o seu, até conquistar o seu próprio caminho, ir estudar piano. Como é que, como aconteceu isso? Eu sempre fico curiosa quando um artista vem de uma família como a sua, porque eu imagino que tem circulação dentro de casa, né? Deve acontecer muita, deve receber muita influência. Quais são as suas mais remotas lembranças? É que o mais interessante de receber uma família musical é que o fazer musical, tocar, ir para o show, o camarim, os ambientes, o estúdio, eles são naturalizados, eles são ambientes normais. É normal ir para o estúdio, é normal dormir no camarim, em frente a ver uma passagem de som. Então, eu cresci muito nesse meio também, né? De ter as pessoas vivendo de música. Às vezes eu encontro os colegas que não têm essa família e às vezes encontro algumas dificuldades, de, ai, meu pai achava que música não ia dar dinheiro, as pessoas incentivavam. Na minha família ninguém incentiva, não é uma coisa que ninguém obriga a nada, ninguém incentiva. Muito ao contrário, eu digo, ai, é muito melhor se você for médico, que eu acho que você é mais chato, se você for, se você é melhor. Ah, mas fazer o quê? Você quer fazer esse negócio de música, né? Fazer música é muito bom. O mais legal é esse. A gente vê os parentes se divertindo no trabalho, o trabalho é muito boa, as viagens, as histórias, e, acima de tudo, também muito aprendizado em termos de carreira, de escolhas. Por exemplo, minha irmã Martinalha, quando eu nasci, meu pai já era famoso, eu já tinha 50, meu pai começou ali na época de 60, então ele já era o Martinho Azila. A Martinalha não, a Martinalha eu vi crescer, a Martinalha eu vi fazer show, o barzinho, o baratinho, e depois ficar com uma música na novela. Então, é um grande privilégio você poder fazer parte disso, você ficar ali junto, você ter emocionado, você ter orgulho, e aprender. Eu aprendo muito. Todo show, eu faço show com meu pai até hoje, o que eu faço no show do meu pai é aprender. Eu fico ali, ou estou tocando, ou estou cantando, eu estou com o meu olho, o meu ouvido, eu aprendo tanto em termos de relações profissionais, em termos de música, olha aquele cabatinho ali, olha aquele bandeiro lá, olha essa música que eu escolhi, ou aprendo como montar um show, que músicas que funcionam, que músicas que não funcionam. Quando ele faz um roteiro inteiro e chega na hora, resolve mudar uma coisa, e aí eu falo assim, ideia genial, porque aquilo não está funcionando assim. Então, assim, é muito aprendizado. E acho que isso é o mais legal. E além da música do seu pai, assim, quando você era criança, o que costumava chegar para você? Muita coisa. Eu ouvi muitas coisas na infância, e a minha formação musical, eu gosto de tele bem rica, porque, ao mesmo tempo que eu estava na roda de samba, e na escola de samba, de Isabel, a gente ouve em casa o Ito e o Ito e o Wilson, o Ito e o André, e música clássica, eu cresci ouvindo música clássica, eu falo música clássica do Ito e Dés também, elas fizeram, eu dou muita coisa. Minha mãe também se recontrava muito por botar coisas que eu ouvia, colocava muito Elis Regina, colocava muito a Bane Betânia, então ouve muita música popular brasileira. E quando que você escolheu o piano como instrumento? Não sei. Sério? O que a minha mãe disse, minha mãe disse que um dia, quando eu tinha lá meus 6 e 7 anos, eu virei para ela e falei, mãe, quero fazer aula de piano, e ela me botou na aula de piano, e eu sempre fiz aula de piano, e não sei se comendo. Eu também não tenho uma memória muito boa, não lembro de tudo. E você é apaixonada até hoje, ser apaixonada até hoje pelo piano? Porque tem umas coisas de quando a gente é criança, é? É o seu instrumento sério? Não, o piano é minha casa, o piano é minha vida, o piano é meu irmão, o piano é tudo para mim, o piano é um pedaço do meu braço, uma extensão do meu braço, como o meu corpo, ele é o meu instrumento, ele é o meu grande amigo, quando eu estou triste, eu posso pegar no piano e me dar um colo para mim mesmo, eu estou com raiva, eu dou umas porradas nele, eu estou muito alegre, eu faço outras coisas, eu mina, minha filha, na frente do piano, o piano faz parte da minha vida, eu vou morrer com ele. Às vezes tem momentos da vida, da correria da vida, que eu fico um pouco longe dele, porque fiquei um tempo sem estudar, e aí eu fico meio ansiosa, quando eu olho para mim, e eu estou meio ansiosa, eu estou meio triste, eu estou meio irritada, eu estou meio ficada, eu estou meio de calandu, e aí eu fico, nossa, eu não estou me sentindo, não é que eu fico. Que legal. Escuta, me conta um pouco desse álbum que vocês estão preparando e que vai sair em breve. A gente está muito feliz com esse álbum, está muito feliz. É um álbum que tem muita colaboração, são músicas minhas e músicas também de outras mulheres, então é um álbum que fala muito das nossas questões, que fala, óbvio, que fala de maternidade, do meu último álbum eu não era mãe, então quando a gente vira mãe, depois a gente vai parir, a gente vira outra coisa, e não tem como isso atravessar. E também fala de, fala de culpa, fala dessas questões femininas. Mãe e culpa, mãe e culpa está na mesma frase, né? Nasceram juntas, né? Nasceram juntas. É, mas também fala do amor da mulher, da mulher exausta, do amor tranquilo, também tem música de mais cansar, tem uma música que eu fiz com o Zé Manuel, que é sobre a raiva, sobre ser raivosa, são músicas que falam muito da realidade da mulher preta também, a gente tem participação da Lívia, do Si, tem a música com a Jasiara, vai ter Carol D'Alfarra, eu estou arranjando tudo, então é um álbum que ele tem um quê? De instrumental, porque a gente tem esse nome de essas minas e essa grande influência do arranjo, do improviso, dos grandes solos, uma coisa meio, sei lá, Moacir Santos, o Vilém, sei lá, influencia muito, né? Mas também é um álbum de canção, é um álbum para você dançar, é um álbum do corpo, porque também tem muita coisa que vem da música negra, do Candomblé, é um álbum que a gente está com muitas garras, tem músicas de todos nós, da Mônica Águila, que é a nossa companhia, que é mais velha, tem música da Flávia do Pior, que é mais jovem, enfim, então eu estou trazendo gerações também de mulheres, cariocas, poesias da Gênesis, que é do Islã das Minas, e tem muita coisa legal, Elisa Lucinda também, e estamos muito ansiosos, trabalhando muito, a cabeça fervendo. Já tem data para sair, maio, né? Maio, para a gente correr para o Brasil aí no segundo semestre, mulherada toda no palco, a gente aumentou a banda, éramos seis, éramos um sexteto, baixo, bateria, zoolão, tá, diversão, e agora a gente está em trombone, a gente está em cafete, é uma galera, assim, é a mulher, é uma parede de mulher no palco, divertindo, tocando junta, fazendo o melhor, sem ter que provar nada para ninguém, é uma música para a gente, é uma música de cura, e é o que a gente, é o que a gente faz nos shows, nos shows, faz um show para a gente e para todo mundo que está ali se divertir, estou ali mexendo com questões e também melhorando. Escuta, você falou aí de nomes da nova geração da música, né? Você falou Josiara, você falou... Zé Manuel. Zé Manuel. Então, você está falando, o que você ouve de novo da música brasileira? Ah, eu tento ouvir as coisas que as pessoas me mandam, né? Tanta coisa agora no Spotify, assim, ouço muitas místicas dos colegas, né? José Niga, Zé Manuel é amiga, Annelis, Lued, tem tanta gente fazendo tanta coisa bonita. Está bonito, né? Entendi. É, tenho descoberto uns artistas africanos também, a galera do Mali, eu gosto de multiplicar as minhas escutas. E sobre as composições, vocês, como que vocês fazem? Vocês se reúnem, vocês fazem, sei lá, por mensagem de texto, conversam, ou presencial, como que é esse processo de vocês juntas? Aconteceu de várias formas. Cada música tem uma historinha. Tem música que eu estou escrevendo um negócio com uma ideia, aí de repente, Flávia me manda uma letra maravilhosa. aí eu fiz a melodia na letra. Tem uma poesia da Gênesis que eu vi ela falando no Instagram dela, uma poesia incrível. E aí eu peguei aquela poesia e fiquei. Ou tem a música das... Músicas que foram também só eu que fiz. Músicas que... Ah, Anastácia me mandou a música já pronta. Ou então a música com o Zé Manuel que eu fiz uma parte. Falei, ai, gente, a gente faz uma segunda parte pra mim. Tem isso. A gente no grupo também se comunica muito. A gente chega e fala assim, gente, olha só, estamos num momento de composição. me manda alguma coisa. Ou a Samara do violão fala assim, olha, fiz um groove aqui no violão. Não sei muito bem o que é, não. Ouve aí, gostei. E aí eu já pego aquele groove do Chão em Música. Ou então a Cris, que é mais do computador, que é mais da Lida, que tá ali no computador fazendo música, ela pega, faz uma base de uma coisa, uma introdução e um esquema. Eu falo, caraca, me manda isso. E eu acho que é muito interessante também a ser mulher que a gente tem uma certa dificuldade de voltar na rua, as coisas que a gente cria, as nossas criações. Eu vejo isso muito comum aqui quando eu converso com as amigas. A gente fica com vergonha porque a gente tem que fazer bem, né? A gente tem que fazer bem e aí a gente não quer mostrar um negócio que eu fiz só um pedaço, não terminei, não gostei, achei que tá ruim. Aí eu falo assim, gente, eu mando mensagem pra todos os amigos assim, ó, pode me mandar. Aquela frase que você escreveu, você achou que eu vou mandar. Vai que eu uso, vai que eu não uso. Eu saio organizando. E é muito legal porque saem coisas muito lindas. Às vezes a pessoa manda um negócio assim, ai, não gostei, mas vou te mandar. E acho que por ser mulher tem essa abertura. E uma vai fortalecendo a outra, né? Na música é muito comum, assim, eu acho que na música que a questão de gênero é bem complicada, eu sinto. Porque os homens, eles estão muito na música, eles tocam o violão, eles estão na roda de samba, eles que estão ali, eles que passam a noite na rua, no samba, e tá tudo bem, voltar às três horas da manhã, né? O namorado não vai reclamar. É trabalho, aí é trabalho, né? Mas pra gente talvez não seja trabalho, né? O que uma mulher está fazendo, afinal de contas, às três da manhã. Exatamente. Então, a música tem uma coisa muito masculina, profissional, que precisa explicar muito bem. E além disso, você tem, a mulher tem filho, né? Aí você tem que ter uma grande rede de apoio pra você deixar a criança com uma pessoa pra ficar a dormir, muito que você não está no horário da escola, não trabalha no horário da escola, você trabalha num outro ano, semana. Então, tem muitos efeitos pra mulher, né? E eu já ouvi, eu já ouvi, já ouvi assim, ah, porque não tem baterista mulher, porque mulher, batista, não tem pegado. Eu ouvi muito, assim, no meu caso, assim, enquanto, enquanto pianista, era mais engraçado, assim, porque quando as pessoas me veem tocar, elas ficam muito espantadas. Eu sempre achei, eu sempre me espantava, eu fiquei espantada, por quê? Porque eu tenho uma mulher preta que eu tô com piano? Ou porque eu tô tocando bem? Ou o que que é? As pessoas ficam assim, nossa, o preconceito acontece comigo muito assim. Eu cheguei num local, olham, assim, como se eu fosse ninguém, e me pedem pra eu fazer um café. E aí eu chego e sento no piano. E aí todas as relações mudam. Todas as relações mudam. E aí, nossa, você é maravilhosa, você cria, você cria. E há um grande espanso, assim, que é por um racismo e exigir. O racismo é muito. E enquanto também musicista profissional, arranjadora, também é muito comum. a gente tem que explicar muita coisa, né? Tem que explicar muita coisa, né, Maíra? É. Eu me acostumei a essas coisas. A gente se acostuma, fica irritada, dá uma resposta atravessada quando tá assim, de arrumar uma mini confusãozinha. confusãozinha, é difícil ainda. Mas, ó, voltando, assim, voltando lá atrás, né, de quando você começou e agora esse projeto, assim, e agora mãe também, né, no primeiro álbum você não era mãe ainda, né? Muitas coisas, muitas coisas mudaram, né, assim, no seu, no seu comportamento musical. Você imaginava que fosse chegar nesse ponto tão legal que tá a sua carreira com esse projeto tão incrível, dando esse, você falou que você aprende muito com o seu pai, mas eu penso que ele também deva aprender muita coisa com você, porque você leva esse refresh, né, pra carreira dele, que é um grande presente, eu acho. Ele gosta, ele, eu, eu, eu sou muito motivo de orgulho, assim, da família, todo mundo gosta muito, né, fica muito feliz. Primeiro é aquela, já começa, aquela que tem faculdade de música, aquela que sabe escrever música, é a sua primeira que sabe, né, comunicar com um produtor musical de igual pra igual, então, já estudada, já era um motivo de orgulho muito grande lá, quando eu tinha meus 18 anos, e aí hoje ainda, né, trabalhando, eu vivendo de música, vivendo do meu trabalho, que é um trabalho diferente do dele, né, é uma música bem diferente da Guilha, eu acho. Claro que tem muita coisa do samba, é tudo, né, é o subconsciente, mas eu trago o meu jeito de fazer música, e isso é, o pessoal gosta, assim, sei lá, sabe como é que é família, né, quando a família tem todo jeito, a gente se zoa muito. É, eu tô te falando porque no último álbum dele que todos vocês participaram, todos os filhos, ele falou, né, pra mim, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e ele tava super feliz com a participação de todos vocês no álbum, tal, tava todo, tem até um mini doc super legal com vocês em estúdio, assim, eu tô lembrando vagamente, tá, porque minha memória é meio, mas é que quando ele fala a gente grava, assim. Ah, assim, quando eu fico em estúdio com o meu pai, eu fico sempre tentando ajudar, o melhor, o melhor, a gente tenta ajudar sempre, o mínimo que a gente vai fazer. Ô, Maíra, a gente tá chegando aqui no final, mas eu também, antes da gente terminar, eu queria que você falasse um pouco da sua vivência com a escola de samba, que eu suponho que tenha também feito parte da sua formação musical, né, porque você falou, ah, o samba não, o samba tá sendo, não tem como tirar isso de você, apesar de você fazer uma, ir por uma outra vertente, aí é isso, o samba sempre tá presente, e a Vila Isabel, ela tem um peso na sua formação musical também? Ah, pra mim é memória afetiva, né, eu sou uma das poucas da minha família que não trabalha com escola de samba, a galera toda da minha família trabalha, faz, enredo, uma é baiana, a outra é porta-bandeira, então todo mundo trabalha, faz isso, uma coisa assim, mais importante, né, do que o comum. Sim. Eu sou aquela da, o samba pra mim é ser feliz, é brasileira, eu vou na água, eu sempre, eu destilo desde que eu tava na barriga da minha mãe, minha mãe tava grávida, minha mãe era porta-bandeira, destilou grávida de mim, né, e aí quando eu tinha um ano de idade, meu pai fez um enredo de escola de samba, chamado Raízes, que falava, a Vila Isabel, incorporado de Maíra, uma homenagem, assim, né, pra mim, pro meu nascimento ali, falando do meu nome, né, esse nome é Maíra, né, que é Deus do fogo lá, do sol indígena, mas aí daí você tira, né, já no primeiro ano já nasci, já destilei enredo da escola da Vila Isabel, e todo ano eu desfilo, assim, todo ano desfilando, esse é o primeiro ano que eu não desfilei, esse 2016, que eu tô fazendo disco, não consegui, mas é, pra mim, a escola de samba é, é um lugar incrível, eu vivi na escola de samba, sábado, era porta-bandeira, eu ia, todo sábado, e todos os ensaios, é muita energia, é, é um ritmo, é um aprendizado, também, de caraca, eu ouvia, e enquanto, enquanto musicista, quando eu aprendo um pouco mais de teoria da música, eu vou ligando uma coisa, olha esse desenho dessa caixa, que interessante, também mede nesse sentido, assim, ficar ali, querendo organizar as coisas, mas, acima de tudo, o samba, pra mim, é uma memória afetiva muito grande, né, de dormir, quem consegue dormir do lado de uma bateria, dorme muito do lado de bateria, a bateria passa do meu lado, que eu tava dormindo, então, aquilo ali tá no meu, na minha construção, no encontro ser humano, e é muito importante, colei fantasia de ala, também, é, é uma coisa cultural, é a cultura da minha família, a minha família é muito na cultura do samba, carnaval o ano todo, é, é uma cultura muito bonita, o samba é muito incrível, eu adoro, isso me ensina muito, né, tem os sambas e revos que falam da história do Brasil, que falam da história do Cano Black, que falam um monte de coisa, aprender sobre as grandes rainhas africanas, através do samba, o samba me ensinou também, muita coisa. Uma arte legal, né, de você entender a história do Brasil. É interessante, porque a coisa da letra do samba, você vai cantando aquele negócio, você não sabe aquela história da rainha, do Chico Rei, você, aí você canta, ele tem a história, quando você vê, isso aconteceu muito comigo, assim, como eu estava desde a infância, cantando o samba, aí depois, você vai ouvir a história do, nossa, cantando a história do Chico Rei, certinha, música inteirinha, aprendi, coisa que aconteceu, sabe, história do Tiradente, então você conta um monte de histórias, perfeita e a minha irmã Martinelli é que fala, que ela, em prova de escola, às vezes escrevia pedaços de letra, que ela lembrava, Tiradente, ah, não, foi do outro tempo. Que legal! Maravilhoso! Escutem, suas filhas são musicais também? Elas têm essa... Dá para ser de outro jeito? Talvez não, né? Não dá? Eu não sei. Elas estão muito pequenas, né, uma tem dois anos, a outra tem quatro, e elas gostam de música, elas vão no palco, elas sobem no palco, elas querem subir no palco, querem ficar ali no palco, querem ficar com a mamãe. Quando tem show e eu levo elas, elas têm que subir no palco, ficam chateadas, se não foram no palco, uma vez eu zando e dormiu, no final do show, não conseguem subir, chateadas. Gostam de brincar, de fazer show, já sabem, essa dinâmica que é diferente, que é uma mãe que some, às vezes, por cinco dias, e que às vezes está duas semanas em casa, sendo ultra mãe, às vezes tem duas semanas que a gente não tem trabalho, a gente fica limpo com criança, sendo ultra, ultra mãe, e aí tem dias como essa. Hoje, né, ontem, fiquei quatro dias gravando isso, fora de casa, e elas vão entender essa dinâmica, essa mãe que está, mas às vezes não está por um grande período, e elas estão aprendendo, elas já estão ligadas nisso. Mamãe, vai para onde? É show? Pegou a mala amarela, porque vai para o show. Ah, que bonitinha. Que legal. E vão aprendendo, assim, para mim é muito importante, eu fico muito feliz quando elas estão na plateia, eu fico muito feliz, e principalmente na Jazz das Minas. A minha é um ensinamento muito grande que eu estou dando para elas, eu adoro, porque, sei lá, eu fico imaginando você ter quatro anos, a sua mãe ali na frente de uma banda, tocando piano, se divertindo só com mulheres, mulheres trabalhando, isso é normal para elas. Você vai tocar com quem? Você vai tocar com a Flávia? Elas já pensam nas mulheres tocando. Então, esse é o normal para elas, e ainda mais falando de, ah, Elza Soares, fala esses nomes, ah, fala o nome de um monte de mulher preta no show, e elas ficarem ali, sei que elas estão muito pequenas, mas elas estão vendo aqui. Não, estão vendo e estão aprendendo, porque essas coisas, a gente, a gente pode falar pela gente, né, de ouvir, você falou da Elza, eu lembro da minha mãe, eu pequena minha mãe falando da Elza Soares, e aí depois, a gente cresce e fala, ah, olha, né, então, com certeza, está sendo ali semeado na cabecinha delas, que legal isso. É, eu queria ver, espero que elas estão felizes, por enquanto, não tem ninguém reclamando, de estar indo para o show. Nem vão reclamar, porque se tem coisa mais deliciosa nessa vida, que show, eu desconheço. Maíra, eu quero te agradecer aqui, a sua presença, obrigada, é um ótimo show para você, é uma ótima turnê, e volte aqui no Mistura Cultural para contar as novidades, a TV Cultura está sempre de portas abertas para você aqui, viu? Ah, obrigada, obrigada aí, vocês, foi ótimo essa conversa aqui, delícia, e estamos juntos, quando puder, vai no nosso show aí, se puder ir. Com certeza. Vambora. Vamos embora. Obrigada, tá? Valeu. Beijo grande. Não sai ainda, que nós vamos fazer só uma foto. Tá. Aqui, isso. Tchau. Tchau. Tchau.